Sejam bem-vindos ao reino das ruas Pelas vozes que clamam, pelos braços que lutam Recolhe o som da convocação para a revolução pessoal Entre sete bilhões de guerras, prepare-se para lutar a sua Digital Zombie Muita discussão sobre o século errado No fim, até isso já virou mercado Tudo é contradição, alienação, pouca inovação Lula revolução, se vive por diversão, satisfação e emoção Quando se fala em princípio se nota a vazão De quem é a culpa por você viver distraído Com a TV no teu olho e o rádio no ouvido E o que é dito? A massa tem por opinião Desinformados na era da informação Tem olhos mas não vê, ouvidos mas não ouve Nem move o pescoço quando avisa a foice Mudos, segue em fila rumo ao matadouro De modismo em modismo, nada dura touro Viemos derrubar, depois reconstruir Cê tá cansado? Vem com a gente, é hora de explodir Contagem regressiva para que os muros cedam Contagem regressiva para que os meios cedam Contagem regressiva para que os falsos cedam Contagem regressiva para que os cegos vejam Sinto a guerra surgindo das garagens e guetos Declarando a liberdade pra nós Ouço o grito que explode contra os muros do medo Que cergueram pra calar nossa voz Não temos medo da guerra 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 Nem encontro no certo, pra não ser um a mais Num mundo onde ser errado é normal Tanto faz, muito mais do que rótulo, som ou figura O atual defendendo uma velha postura A quem não ligue e vive anestesiado Com propriedade se explica e defende o seu pecado Por outro lado, o céu anuncia o fim Se hoje tá bom, lamento que não fique assim Pra quem vive de agora, amanhã a incerteza Lamentavelmente vai ser pego de surpresa Quando o céu abrir e a trombeta tocar Nem toda distração vai te pedir de escutar Se prepare, a cruz ainda te chama Se aliste pra tropa, coração e chamas Viemos derrubar, depois reconstruir Cê tá cansado, vem com a gente, é hora de explodir Contagem regressiva para que os muros cedam Contagem regressiva para que os medos cedam Contagem regressiva para que os falsos cedam Contagem regressiva para que todos sejam Sinto a guerra surgindo, trocaragens e quietos Declarando a liberdade pra nós Osso grito que explode contra os muros do medo Que se arqueirão pra calar nossa voz Não temos medo da guerra 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 Pega-se as vozes que o medo tentou calar Vem-se os punhos cansados de guerrear Mexam-se os corpos que o sangue não quis deixar Mova-se, mova-se Mova-se, pois nunca é tarde pra recomeçar